Galera, antes de irmos pro vídeo, eu queria dizer que eu estou fazendo um sorteio de 5k de RP, mano. Primeiro link da descrição, tá aí pra você participar. Então eu já tô trazendo logo 5k de RP, que pelo menos, sei vocês aí, mas eu amaria ter 5k de RP agora. Mas obviamente que eu vou sortear pra vocês, porque eu nunca sorteei nada aqui e vocês merecem, mano. Então tá aí no primeiro link da descrição, sorteio. O Gabriel, um gamer aleatório, vai me ajudar na divulgação também. E o canal dele vai tá lá no sorteio, que vocês vão ver também. É quase impossível alguém que tá aqui no meu canal não conhecer o dele. Mas mesmo assim, eu estou falando que o cara é foda e merece ser citado aqui, mano. Então é isso, chega de enrolação, vamos pro vídeo. Vamos jogar top nessa gameplay agora, meu irmão. Agora já tô um pouco acostumado com o game, né, mano. Compraceado. Caralho, véi! Que bosta, hein? Nego não aceita esse desgra... Nego não aceita esse desgra... Acende o telefone! Nossa, cal de... Cal de baiana é foda, né, mano. Nada contra você. Meu Deus, mano. Eu tô afim de jogar de Riven, né, mano. Vídeo passado, né, fui de aço. Porque é um champion que eu sei basicamente... Basicamente sendo básico, bem básico assim. E aí agora eu vou de Riven, que é outro champion que eu acho que eu sou excepcional. Eu acho que, na minha opinião, não tem nenhuma melhor Riven do que eu. Tipo, eu sou a melhor Riven do Brasil. Ninguém se supera ao meu talento. Tá, tá, tá. Eu quero que ele treche. Tá, tá salva, buceta. Fecha essa bosta, desgraça. Mano, o Cebola, eu tô ficando puto. Porque ele interrompe todo mundo que tá falando, gritando, velho. Seu arrombado, caralho. Imundíssimo. Quita mesmo, cara. Quita mesmo. Desgraça. Cebolão baiano, mano. Foi isso que aconteceu, velho. Nada contra quem é da Bahia, velho. Só tem um contra... Cebola, maluco. Interrompe todo mundo gritando, mano. Fico puto, eu sei que desgraça. Da sua natureza, velho. Agora não carrega a página de venda, velho. Toma no cução, gente. Dá tempo de você relogar e entrar de novo. Ah, é, mano? Aí, mano. Não é querendo falar nada, não, velho. Mas o Cebola é baiano. Alô, mãe. Alô. Vai tomar, meu cu. Desgraça. Dá vivo. Mano, só tem uma coisa a dizer sobre essa skin da Riven aí, velho. Cusão gostoso, caralho. Vamos flechar aí? Vamos flechar, amiga. Tá bem suave, mano. Nossa, mano. Vocês não são os jogadores raiz mesmo, né, mano? Meu, imbede. Vamos ver, vamos ver. Salve pelo Cebolão. Aí já tomou o salve, né, mano? Nossa, agora que eu percebi que o cara começou aquela lanterna, mano. Aí deu bom, viagem. Você salvou, Gustavo? Salve. Salve. Salve o meu invade. Nem fodendo, mano. Isso que é prediction, amiga. Isso é outro nível de prediction. Se você fizer o red com o seu logo do palco, até o seu... Ainda sei. Dá uns. Que ataque básico. 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 Ou não. Perdi? Não. Vou ficar coer, né, mano? Porque os caras já estão chicoteando minhas costas aí. Eu tenho que ficar esperto, né, mano? Cebola, aqui, ó. Cebola, imundo. Ah, mano. Você é muito burro, velho. Você é escorre. Você não matou o cara, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o quê? Você não sabe. Você não vai gravar de vídeo. Deixa eu ver. Oh, Insane Reflex. Nossa, mano. Como o KO é... Mano, vou dar abrir e vou dar TP aqui, velho. Como vocês podem ver, eu tô farmando, mano. Você acha que você ganha a troca, sua arrombada? Ah, eu acho que você ganha. Ah, mas eu acho que você ganha, hein? Eu acho que não, hein? Eu acho que não, hein? Eu acho que não, hein? Ai! 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 Fola, que caralho! Tudo calculado aqui, filho, desde o começo, mano. Eu sou suporte do Midian, cara. Eu sou suporte Nutella, mano. Eu quero dar no ROM. Não tô com o jogo inteiro no BOA. Então, cala a boca. Tretas em família, rapaziada. Tô por aí debatendo. Olha aí, Zé Inga. Mano. Eu percebi. Eu posso. Não, não vou. Não dá pra mim, não. Eu perdi a câmera. Não, não. Vem, 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 vem. Por que não vim? Por que não vim? Para de trocar, mano. Deixa eu farmar um pouquinho, só. Vem, vem. Vem, deixa eu bater aqui. Mas esse cara é um bosta, hein, velho. Meu Deus, Miguel. Meu Deus do que? Eu tô sozinho na lei contra dois porque você morre. Fica de guarda-sorre, pum. Você não tá pegando para lá. Eu morri, ó. Meu corpo, onde já? Boa, boa, boa. Vai, só vai, só vai. Joguei, velho. Usei a ult nela protegida, velho. O que é isso, não? Carai, mano. Carai, mano. Você e o Cebola são muito escória, velho. Nossa, mano, nem sei mais fazer build, velho. Eu comprei a Eidre direto, nem fiz bota porra nenhuma. Mas já tem ult, velho. Caralho. Aí, você tem que chorar, que eu tô acabando. Que que esse cara fez, velho. Nossa, tá 3 balas a hora daqui, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pode ser boa. Mano, eu não acredito nisso. Que você não consegue gravar isso em inútil. Não é possível, velho. Ai, ai, ai. Aí ele tá, tá. A gente cadiu o vídeo tudo. Primeiro drag. Acho bom voltar nele, velho. Nossa, eu fui estrupado aqui nas costas. Nem olhei a minha vida, velho. 20% só, velho. Nossa, saudades runa CDR, mano. 20% eu já começava com essa merda de 20% já. Comprei bota. Nossa, que que é isso? Mas tá mais roubado essas runas novas. Tá mais roubado. Você tá ficando positivo daqui. Senão que tá roubado, né? Obrigado, velho. É por isso que eu faço run de flinturro. Chega aí, EZ. Olha o EZ que acha que vai sair vivo. Meu Deus do céu. Ai. Ah, mano. Só fala uma coisa, mano. O vídeo está usando. É? Não interessa o que aconteceu, mano. Sempre faz CG de você, mano. Uhum. Olha, você saiu do bronze, mas o bronze não sai de você, mano. É? Essa é a triste realidade. Aham. Tomou, é? Isso é o podinho da granada. Bate no laser. Um hit, um hit. Um hit, um hit. Cara, pera. Maluco, rapaz. Eu não fiz de hit seu, não, rapaz. Porra! Você puxa testando esse cara para dar o... Pena, que estou mal. E aí, que eu vou botar aqui. Ah, mano. Ah, mano. Que time burro, velho. Meu Deus! Quando a pessoa fuma, o crack... Vai, está vindo para cá, hein? Ó, ele só vai ver você, ó. Deitado. Fala se não foi deitado, amiga. Nossa senhora! Que que é isso? Essa visão de jogo apurada, hein, mano? Grande bosta! Opa! Opa! Tá na boca! Ai, 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 ai. Opa! Opa! Nossa, aí vocês trollaram. Vamos, vamos! Boa, antes de afastar o flash mesmo. Carai, toda hora esse fio de uma puta tem ult, cara Ô, você que joga de Kale, você que joga de Kale, velho Eu desejo que você... É, mas é aquele flechato aí em você Aí, ele tá uma flechato Nossa senhora Ah, tá bom, você quer que a minha sala? Tinha, mas ele tem um chão Ah, tá rápido esse cara também Ah, não dá da hora É, da hora Caramba Caramba Toma no c... Galera, é o seguinte, eu sou o Woods, espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa pela iluminação, é que eu gosto de gravar no escuro Pô, eu sou retardado mesmo E se você gostou do vídeo, peço por favor que você deixe seu like Que isso ajuda bastante aqui no crescimento do canal E o YouTube agora está com novas... Como eu vou dizer? Basicamente, não serve só você se inscrever e ativar o sininho Agora você tem que dar like também para ele E recomendar os meus vídeos para você Então... Eu sei que você não quer ver meus vídeos Mas eu peço que você deixe seu like aí embaixo E tamo junto Até o próximo vídeo, galera Outro saindo Valeu Fui Outro Obrigado.